Viu né, esse Luigi tá, do McDonald's, da coleção do ano passado, da dezembro do ano passado tá, ele é uma coleção, ele é, ele já, ele é meio que, é um relançamento né, não é, não é relançamento tá, é meio que é um relançamento porque tem uma versão dele, que foi em casa nessa mesma pose, mas, ele, o que ele faz? Ele, ele é um jack, tá, então ele vai ter a equação só aqui, ele pegou essa lanterna, não sei se ele usou no filme, até que não assistiu filme, mas eu acho que ele não vai usar né, mas o uniforme dele é bem bonito, esse uniforme dele, o chapéu, e a calça, o macacão, é bem bonito né, e o bigolão, a abertura é bem bonito né, e é uma coisa que você paga quanto, 15, 20 reais, então é, Eu achei que ele ia assim, nem, acender aqui a lanterna nem vai mais, é só, o meu mesmo é, deixar assim na coleção, ele é meio ruim a realidade de ficar em pé, então é isso galera, tchau